Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espere até te encontrar Alguém que não faça sentido eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada Só me espere até te encontrar Alguém que viva o presente, alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém Não diga nada, não faça nada, não pense nada Por enquanto só me espere até te encontrar Por enquanto só me espere até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Tchau 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 Tchau